Música Salve, salve, isso é o PopSports De volta com o fim do primeiro turno das eleições Hora de começar a tocar a bola E começar a falar do Inter Municipal 2018 Porque a bola volta a rolar Nos jogos de ida da terceira fase da competição Vamos destacar a melhor seleção do Cisal Essa seleção está comandando o Cisal É o rei do Cisal Falar da seleção de Retirolândia Um xodó, um orgulho da região cinzaleira A seleção já passou por duas fases Agora está na terceira fase Coisa imédita na história da seleção Comando técnico do Macarrão Juntamente com o Julinho, com o Dunga, com o Berg E o apoio total da Prefeitura e toda a torcida Retiro está fazendo bonito Mas Retiro na última classificação Dependeu muito de um jogador Ele estreou dentro de casa e fez bonito Mudou de nome Era conhecido como Nego Bala Agora é o Balagô Isso mesmo, vamos fazer isso aqui Está aí O Balagô e o Clidense É um dos destaques e esperança Da seleção de Retirolândia No primeiro jogo de ida Da terceira fase da competição Contra a seleção de Cipó Que não é uma seleção realmente fraca Um jogo realmente importante Um jogo que a gente espera Uma grande expectativa E o Nego Bala é a grande esperança Ele que já marcou dois gols Já começou bem Balançando azeite duas vezes Balançou azeite três vezes Deu assistência Mas teve um gol realmente adulado Muita expectativa nesse grande clássico E também expectativa demais Para o Nego Bala poder voltar Balançar azeites Alguns torcedores até dizem que o Nego Bala Pode alcançar o demolidor Pim No intermunicipal Será? Muita emoção É o jogo de ida da terceira fase Do intermunicipal E a Supapo Esporte De olho Intermunicipal 2018 É aqui na Supapo Esporte Tchau gente E a Supapo Esporte